A Rir, A Brincar Trocamos um sorriso Cruzamos um olhar Palavras não houve Somente o coração Falou por nós os dois E disse coisas lindas Que os lábios não disseram Nenhum de nós teve culpa De me crer Eu te crer Eu olhei e tu olhaste Eu gostei e tu gostaste E nada mais Sei dizer Que importa que o mundo fale Maldizendo o nosso amor Se ele fala sem razão É sinal que esta paixão Sempre tem algum valor Falar sem saber Não chega a ser falar Não chega a ser dizer Só fala quem não sei Um amor Não sabe sentir O que é um grande ano Que nasce dentro em nós E morre E morro a gel E morro a gelar 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 O que importa que o mundo fale Maldizando o nosso amor Se ele fala sem razão É senão que esta paixão Sempre tem algum valor